Música Portanto, esta história segue então a personagem principal que é o Alberto e a história começa no monolipse, ou seja, é Alberto a refletir sobre o seu passado o seu passado que passou em Évora num ano leitivo lá e então vamos explorar a vida de Alberto e o seu alter ego e as suas palestras e tentar descobrir o que ele é, este livro é bastante existencialista e ele também vai se encruzilhando com outras três parâmetros principais que são a Sofia, a Cristina e a Ana sendo que, se me lembro bem, uma delas, a mais nova todas, toca piano muito bem a do meio, penso que é a do meio que tem várias discussões com o Alberto em termos existenciais e depois há a Sofia que se interessa bastante por ele, mas é uma relação de amor-ódio e não se percebe muito bem se eles gostam um do outro ou não, se estão interessados num do outro ou não e acabam por ter todos um final de fatal isso não implica morte física, pode ser morte psicológica todos têm no final mortes terríveis mas não só mortes físicas só um grande livro é que vocês irão perceber o quão profundo este livro é eu estudei no 11º ano, achei um livro um bocadinho pesado para o 11º ano eu gostei, eu percebi, mas de facto tive imensas colegas que não gostaram e acharam demasiado complexo de qualquer forma, penso que o enredo está muito interessante é algo que acho, um enredo numa temática que não é muito explorada em Portugal pelo existencialismo, acho que no máximo muitos autores a pegar por esse assunto não tivemos, muitos autores a pegar por esse assunto levantar essas questões acho que o Virgílio Ferreira fez isso muito bem as personagens são super interessantes, super misterosas a leitura é muito rápida eu leio o livro, penso que em dois dias três no máximo a minha edição é muito antiga mas podem ver as letras não são assim tão grandes e mesmo assim, lê-se rapidamente não é um livro muito grande tem a minha edição, nem chega às 300 páginas e penso que é um livro que aconselho a toda a gente de facto, penso não, aconselho mesmo um livro a toda a gente eu gostei muito, é um livro antigo, já penso que foi publicado em 1959 e vale a pena ler se estiverem interessados em livros que abordem temas mais contemporâneos seja, a nossa existência a forma como devemos transmitir a nossa existência aos outros explorar a nossa alter ego crescê-lo e desenvolver-nos acabamos por ser que a ideia que tive deste livro foi as personagens acabam por ser elas mesmas personagens de si mesmas estão a perceber, as personagens são personagens algo assim de género e de facto, assim, uma volta que é feita em relação à vida e o que achar desta acaba por ser muito interessante este livro eu gostei muito, eu dei 5 estrelas quero reler ainda em 2015 e aconselho a vocês para experimentarem também está no plano nacional de leitura portanto, experimentem, deem a minha hipótese e é tudo por hoje espero que gostem de livro espero que continuem a assistir aos vídeos do LuziTubers valem muito a pena nós queremos falar-vos as melhores opiniões que podemos dar os melhores desafios, os melhores tags e espero que tenham gostado desta de facto, se quiserem ler algo português experimentem este autor experimentem este livro é muito interessante a escrita dele não é complicada é muito rica e os livros são complexos dá para fazer debate e é tudo por hoje até à próxima até no próximo amém 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma